Malaquias capítulo 3, versículo de número 6, eu vou lendo e vou explanando para você. A palavra do Senhor no versículo 6 de Malaquias, de Malaquias 3, diz assim, Porque eu, o Senhor, porque eu, o Senhor o quê? Deus não muda. Por mais que alguém tenta falar assim, ah aquilo é do Velho Testamento, Deus não muda, a palavra de Deus diz em outro lugar, que o Senhor é o mesmo de ontem, é o de hoje e sempre, não vai mudar. O que mudou do Velho para o Novo Testamento, é que não tem mais o sacrifício, as leis do sacrifício não existem mais, porque o sacrifício já foi Jesus, hoje nós vivemos no tempo da graça, e algo de graça, que é dado através de Jesus, o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e não vai mudar nunca, aqui Deus está falando outra vez, porque eu sou o Senhor e não mudo, então o que foi dito, está dito, não tem como apagar. Ah, eu não gosto do Velho Testamento, então vamos tirar também de lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Vamos tirar as promessas que estão no Velho Testamento, que servem para o dia de hoje. Obrigado, Kenian. Continua dizendo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos, por isso que nós, eu e você, que recebemos a herança de filhos de Deus, a herança que estava sobre Jacó, Israel depois, veio sobre nós, é por isso que nós não somos destruídos, sabe por quê? Porque a promessa de Deus não muda, aquilo que Deus te prometeu, não importa onde você estava, isto vai cumprir na sua vida, Ele te prometeu que vai te dar uma vida feliz, ou algo que vai realizar na sua vida, ei, fique firme, vai acontecer Deus, que o que Ele promete, Ele cumpre, se Ele disse um dia na tua vida, espere, Deus vai entregar na sua mão, eu creio em nome de Jesus. Deus, Ele não muda, quem muda somos nós, nós que ora gostamos disso, ora gostamos daquilo, ora estamos vestindo na moda, ora essa moda não é mais moda, nós vamos atrás de outra moda, Deus é o mesmo sempre, Deus não muda, o que Deus disse, está dito. A palavra de Deus continua me orientando aqui, no versículo número 7, e Ele fala para este povo, que estava ali, mas não estava na presença de Deus, Ele diz, desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes, ele está dizendo assim, olha, o que adianta vocês conhecer a minha palavra, o que adianta vocês saber, porque o judeu, ele sabe a palavra de Deus decora, ele ensina assim para o filho, o filho aprende, porque o pai fala, recita para ele, o filho recita para o filho dele, é assim que o judeu sabe, ele sabe a Bíblia decora, a parte dele, ele sabe decora, nós lembramos só, de algumas coisas, e ainda das muitas coisas que lembramos a Bíblia, é aquilo que nos favorece, nunca lembramos, alguém sabe onde está escrito, vai ter com a formiga, ó preguiçoso? Alguém sabe onde está escrito? Alguém sabe onde está escrito na Bíblia, aquele que não trabalha, também não deve comer, alguém lembra onde está escrito? A gente só lembra de coisas que é promessa, que nos beneficia, mas aquilo que beneficia a Deus, a gente esquece, onde está escrito? Ide por todo mundo e pregai a palavra a toda criatura, onde está escrito? Mas aonde está escrito? O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar, alguém sabe? Nós sabemos a promessa de Deus, mas aquilo que nós devemos devolver para Deus, nós não lembramos. Da oração do Pai Nosso, muitas vezes nós esquecemos que diz assim, seja feita a Tua vontade Deus, e não a minha, seja feita a Tua vontade, e não a minha. Nós lembramos assim, o Senhor falou que aí no céu vai ser beleza, e a Tua Palavra nos diz, a oração que o Senhor ensinou a Deus, diz assim, será feito na terra como no céu, Deus eu quero essa palavra para mim. Nós lembramos das promessas de Deus, e esquecemos das nossas obrigações para com Deus. O povo conhecia a palavra, mas não praticava, aquilo era simplesmente um livro esquecido, ou estava na mente, mas não estava praticando, e Deus chamou eles de uma coisa muito feia, eu acho bravo, eu acho terrível isso que Deus chamou esse povo, mas como está na Bíblia, eu não posso tirar e não posso colocar nada, porque se eu tirar, é tirar do meu nome, do livro da vida. Se eu colocar alguma coisa, também é colocado sobre a minha vida, todas as pragas que estão escritas aqui. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. Amém? Amém. Amém. É que o pessoal que está me assistindo lá, achou que eu estava sozinho. Tem gente aqui, viu? Amém? Amém. Você viu? O versículo 7 continua ainda. Tornai-vos para mim, obedeça o que eu estou te dizendo, faça o que eu estou te pedindo, e eu voltarei, eu darei para vocês o que vocês estão precisando. Deus está falando aqui, ei, volta para mim, devolve para mim aquilo que eu tenho te abençoado, se você devolver para mim, eu também vou dar para você. Se você me entregar, eu também vou entregar para você. Aqui a gente vê, de uma certa maneira, Deus esperando uma reação nossa, para que Ele possa dar bênção para mim e para você, sem medida. Deus tem bênção sem medida. Eu nunca, eu observei hoje, em alguns textos, a palavra de Deus diz que nós seremos pessoas abastadas. O que é uma pessoa abastada? Que tem de monte. Nós sempre ouvimos na igreja falar que são pessoas prósperas. Ser próspero é ter o suficiente. Ser próspero é não ter falta de nada. Eu desejo tomar uma Coca-Cola geladinha essa hora, hummm, vi gente engolindo a seco. Deus vai lá e te dá uma Coca-Cola. Você vai ter condições de comprar uma Coca-Cola. Mas o que Deus está falando aqui nesse texto, é que Ele vai te dar para sobrar, para você ter de sobra. É você ser uma pessoa abastada. Mas para isso eu preciso obedecer a palavra de Deus. E não só fazer aquilo que me beneficia. É fazer a vontade de Deus. O versículo, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. Quem está dizendo isso? Deus, o Senhor dos Exércitos. Mas algumas pessoas falam assim, Deus, o que eu tenho que te devolver? Nós conhecemos a Tua Palavra. O que eu tenho que devolver? A Palavra de Deus continua me dizendo no final do versículo 7, dizendo assim, Mas vós me dizeis, e que te havemos de tornar? O que nós temos que te devolver? Deus, o que nós temos que entregar para o Senhor? Deus está falando com aquele povo. E de repente, isso pode estar falando com algum de nós nessa noite. Porque falou comigo. Eu nunca preguei sobre essa palavra. Eu li com ministração de dízimo, mas como pregação, não. E de repente Deus vem falar no meu coração. E nós temos, tanto lá naquela época como nessa época, nós queremos ser pessoas abençoadas. Nós queremos ser pessoas prósperas. Nós queremos ser pessoas abastadas. Nós lutamos para isso. Levantamos cedo para ir trabalhar. Chegamos tarde do emprego. E fazemos bico no final de semana. Fazemos isso, aquilo e outro. Vendemos aqui um negocinho aqui para ajudar. E fazemos salgadinho. E faz isso, faz aquilo. Economiza em casa. Apaga a luz. Mas tudo isso se torna em vão. A palavra de Deus é assim. Em vão vigia o sentinela se o Senhor não tomar conta. Então muitas vezes nós estamos trabalhando. Mas de uma forma não está tendo resultado. Porque Deus não está no negócio. Quem está no negócio é o devorador. Tem muitas pessoas que tem dois, três empregos e chega no final do mês e não tem dinheiro para nada. Gasta com tudo. Quebra tudo. As coisas acontecem. Onde foi? Aí dá até briga às vezes com o casal. Você pegou, não pegou. Não sabe nem onde foi. Porque falta ali a presença de Deus. Deus agindo no meio das pessoas. Olha só. E Ele diz. Em que tivemos que te tornar? Que te devolver? E aí o povo falou. Se eu tenho que devolver alguma coisa ao Senhor. O Senhor está querendo me dizer, Deus? O Senhor está querendo me dizer, Deus? Que nós estamos te roubando? Deus ali recebeu essa indagação do povo. Pode o homem roubar a Deus? Pode. Irmãos. Deixa eu falar um negócio para você. Você confiaria 100% em uma pessoa? Presta atenção no que eu vou falar. Você que está me assistindo também. Você confia 100% em uma pessoa que é meia honesta? Você confia 100% em uma pessoa que é meia verdadeira? Você confia em uma pessoa que é meia sincera? Como que Deus vai confiar em mim e você se nós não somos honestos com Ele? Se nós não somos honestos com Ele? A palavra de Deus, seja fiel sobre o pouco e sobre o muito eu te colocarei. Muitos querem o muito, muitas pessoas querem o muito, mas sem ser fiel no pouco, aí não dá, essa palavra não quebra. Essa palavra não acontece. Ah, eu achei 10 reais, um não é seu. Ah, mas eu achei. Deus te deu visão para encontrar aquele 10. Você tem que entregar um para Deus. Pastor, você está sendo exagerado. Irmão, lê a palavra. Eu não estou pregando de mim. Essa palavra é para mim. Começou em mim. Não é para você. Porque eu creio, meu irmão, que isso aqui vai te trazer prosperidade. Tem muitos fazendo plano para o 2018. Tem muitos aqui, almejando, visualizando 2018. Mas se nós não começarmos a ter primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas não serão acrescentadas. Palavra dura essa, meu irmão, mas é verdade. Deus quer que nós sejamos prósperos. Deus quer mais do que ser próspero. Deus quer que nós sejamos abastados. Uma bênção sem medidas. Mas ele continua nos orientando. Versículo 8. Roubará o homem a Deus? O povo começou a perguntar. O sacerdote foi indagado. Malaquias falou assim. Começaram a perguntar para ele. Malaquias, pode o homem roubar a Deus? Aí vem a palavra de Deus. Olha lá o que a palavra de Deus diz. Todavia, vós me roubais e ainda dizeis. Aí ainda fala. Em que te roubamos? Deus está falando. Você está sendo desonesto comigo. Você está sendo ladrão. Quem rouba é ladrão. Você está sendo desse jeito. A sua vida não é próspera. A sua vida não é abençoada. Você não tem uma vida abastada. Sabe por quê? Não é porque você não trabalha. Mas é porque eu não abro a janela do céu. As nossas vidas não é abençoada porque Deus impede. Porque trabalha muito. Eu conheço pessoas que trabalham muito. Trabalham de dia, trabalham de noite. Tem três empregos. Mas está lá com a sua vida. Fazendo barulhinho. Nheque, 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 nheque. Vida não anda. Mas por quê? Falta a fidelidade. Mas eu vou dar o dinheiro para o pastor. Aqui ele não está mandando você dar o dinheiro para o pastor. Ele está mandando você entregar para ele. Quando você vem no altar, você vem no altar de Deus. Porque o lugar de Deus é aqui. O altar de Deus é aqui. A primeira vida a ser prejudicada seria a minha. Como dizem nessa cidade. É aqui no altar. A sua vida, a minha, tem que estar no altar de Deus. Para pregar essa palavra, é a primeira vez que eu estou pregando em 48 anos de idade. Deus esperou até hoje. Por quê? Porque Deus colocou no meu coração que você vai ter uma vida abastada em 2018. Você vai ter uma vida que vai sobrar. Você vai ter que guardar. Você pode fazer planos. Porque Deus vai te levar ao lugar que você ainda não foi. Mas para isso, voltemos para a palavra. E ainda dizeis. Em que te roubamos? Aí a resposta vem. Nos dízimos. Só nos dízimos. Além de eu ser dizimista, eu tenho que ser ofertante. Está escrito aqui. A palavra de Deus está dizendo. Vocês me roubais aonde? Em que? Nos dízimos e oferta. Dá o dízimo. E dar oferta. A Bíblia está dizendo, meu irmão. É a palavra de Deus. Eu sei que algumas pessoas não gostam quando se fala sobre isso. Mas é a palavra de Deus, meu irmão. A gente tem que arrancar o Velho Testamento. E nós sabemos que o Velho Testamento é sombra do Novo. É algo que aponta para o Novo Testamento. Não dá para tirar. É a mesma coisa que tirar o seu passado. Você conhece um homem sem passado? Uma pessoa que não tem história. Você não sabe de onde ele veio. Você encontra ele na rua. Pergunta quem você é. Não sei. De onde você veio? Não sei. Quem é seu pai? Não sei. Foi apagado o passado dessa pessoa. Já imaginou se hoje apagasse o seu passado aqui? Tudo que você conhecia até hoje, você não conhece mais. Você ia achar a sua casa? Para onde você ia depois do culto? Apagou tudo o seu passado? E tem muita gente apagando a Bíblia do seu passado. O Velho Testamento é Velho Testamento. Então vamos apagar aquilo que aconteceu com a nossa vida, porque também é velho. Nós devemos olhar para essa palavra, porque ela é prática para hoje. A palavra de Deus diz aqui que Deus não muda. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e não vai mudar nunca. Todos nós queremos uma vida próspera e abençoada. Mas só Deus pode fazer isso acontecer. A palavra de Deus continua me dizendo aqui no versículo 9. Com maldição, com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais, vós e toda a nação. Não é eu que estou falando que aquele que não é dizimista é amaldiçoado. É a palavra de Deus que está falando. Ou eu acho que eu estou inventando. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais. Roubais no quê? Irmãos, a nossa vida pode ser amaldiçoada, porque nós aceitamos Jesus, mas aceitamos Jesus para fazer a nossa vontade, e não nós fazer a vontade dele. É Jesus que tem que me servir, ou eu que tenho que servir ele? É Deus que tem que me servir, ou eu que tenho que servir ele? Eu fiz essa pergunta para mim. Eu fiz. Deus, peraí. Eu tenho que servir? É. Você não me aceitou através de Jesus? Jesus te comprou com o sangue dele? Então é, você é meu. Então você me serve. Você faz a minha vontade. E você sabe que quando você pede alguma coisa para o teu filho, para a tua filha, e o filho começa a... Você fala, olha aí, a boca aí. A cinta, o corrião está aqui. Alguém sabe o que é corrião? É a cinta dos antigos. Aquele cheio de botãozinho, aquela fivela desse tamanho. Imagina, olha o corrião. Eu não sei se dói mais o couro ou o metal que está nela. Tá, é uma só, fica marcado. Fica assim, picotado. Olha o corrião. A gente fala isso para os nossos filhos. E muitas vezes nós falamos isso para Deus. E Deus já sabe tudo o que está acontecendo dentro da gente. Deus fala assim, ah... E os pais geralmente têm aquela mão assim, que parece uma raquete, né? Aquilo toma um impulso assim. Corre uns três quarteirão. Agora você fica imaginando o tamanho da mão de Deus, que toda a água da terra cabe na sua mão. Quer levar um tapinha? Quer só um? Nós devemos olhar para Deus e entender que Ele é o nosso Pai. Eu aceitei Ele como Senhor. Foi você que aceitou, eu que aceitei. E o filho que não obedece o Pai, meu irmão, tem consequência. Se não vira delinquente, não é isso? Se não correto, não corrige o filho, o que o filho vai virar? E se Deus nos corrige, porque nessa noite Ele está nos corrigindo, corrigiu a mim. O que nós vamos virar? Uns delinquentes. Uns perdidos. Mas Deus quer que nós encontremos o caminho. A verdade e a vida. É Jesus para nós. A palavra de Deus continua me dizendo. Com maldições, com maldição sois amaldiçoado. Porque a mim me roubais, vós e toda a nação. Como que eu posso me livrar então de tudo isso? Como que eu posso então Deus? Eu fico imaginando Malaquias sendo indagado. Malaquias! Profeta! Homem de Deus! Como que eu posso me livrar disso aí? A palavra de Deus no versículo 10 me traz agora a resposta. E serve para mim e para você. Irmãos, aqui eu não estou falando. Eu não conheço a tua vida. Você é a sua vida e com Deus. Essa aqui é para quem quer. Não está sendo empurrado nada. Eu estou te abrindo o jogo que diz a palavra de Deus. E você faça com a tua vida o que você quer entender. Livre arbítrio, meu irmão. Se você quiser sair daqui e fazer o que você quiser. Irmão, pode. Pode tudo. Mas nem tudo nos convém. Eu posso tudo. Só não posso entrar no céu. Se eu não estiver debaixo da direção da palavra de Deus. Para eu me livrar de todas essas maldições. De tudo isso. De todos esses nomes que Deus falou aqui. Tem uma coisa. Só tem um jeito. Só tem um jeito de um inimigo deixar de tocar na minha vida. Tocar na minha casa. Quebrar meu carro. Furar pneu. E acontecer tanto problema que acontece. Só tem um jeito. De eu parar de gastar o meu dinheiro com aquilo que eu não gosto. Só tem um. Versículo número 10. Trazei todos os dias uma casa do tesouro. Onde é a casa do tesouro, meu irmão? Lá no passado, eles traziam os alimentos. As sacas de trigo. De uva. Eles traziam tudo no tempo. Tinha uma casa do lado. Aqui eu já brinquei outra vez. Já imaginou se um empresário que trabalha com um container. Ele vai trazer assim. Pastor, eu vendi 100 containers esse mês. Eu preciso dar 10 containers para a igreja. Onde eu vou pôr isso, gente? Sabe o que é container? Aquilo que coloca as cargas para transportar com os navios para outro país. Aquilo é o tamanho de uma carreta. Se ele trouxer 10 aqui, onde eu vou pôr, meu irmão? Então, hoje, tem a questão financeira. Então, ele vai lá. Quanto custa 10 containers? Ah, custa 100 reais. Então, 10 containers custa 100 reais. Ele vem, deposita no gasofilácio. Está aqui o equivalente aos 10 containers. Equivalência. Lá no passado, não tinha dinheiro assim. Trocava a mercadoria. Alguém tinha um odre de vinho, trocava num saco de trigo. Eram poucos que tinham dinheiro. Porque não tinha essa ganância toda aqui. As pessoas, para ser rico lá, tinham que trabalhar. Hoje, já estão inventando outro caminho, né? Trazeri todos os dias na casa do tesouro. E a casa do tesouro é onde eu congrego. É onde eu e a minha família congrega. Casa do tesouro. É onde eu alimento. Aonde eu recebo alimento. Aonde a minha família é alimentada espiritualmente. Evidentemente. Irmãos, nós temos que saber que estamos fazendo isso para Deus. Não é só trazer aqui. É agradar a Deus. Sabe por que eu tenho que agradar a Deus? Porque Abel e Caim, os dois, trouxeram as suas ofertas a Deus. E Deus se agradou de Abel e desagradou de Caim. Mas por quê? Nós pregamos um dia aqui. Lá em Hebreus fala que Por fé, Abel deu uma melhor oferta a Deus do que Caim. Então, quando eu venho no altar do Senhor, eu tenho que vir por fé. É por fé, meu irmão. É isso. É para eu ter direito. É para que eu venha usufruir disso. Então, eu trazia a casa do Senhor para que haja mantimento na casa. Para que a casa seja suprida. Para que os sacerdotes sejam supridos. Era assim no passado. Para que situações, o ar condicionado, no nosso caso aqui. Piso. As coisas venham a acontecer. Venham funcionar. E provai-me nisso. Deus fala assim, olha. Você vai me provar. Diz o Senhor dos Exércitos. Mas se eu não abrir a janela do céu. Você vai me provar. Deus está falando. Se você for fiel. Se você agir desse jeito. Você pode chegar adiante. Se Ele não abrir a janela do céu. Você pode chegar em Deus e falar. Deus, olha. Eu tenho sido dizimista. É o único momento que Deus fala. Que nós podemos chegar a Ele. E fazer um desafio. Deus, olha. Eu tenho sido dizimista. Eu tenho sido ofertante. Eu tenho sido fiel na tua casa. Eu tenho sido 100% honesto. Eu não tenho sido meio honesto. Eu tenho sido 100% diante do Senhor. Só me conhece. Eu tenho sido 100% verdadeiro. Eu tenho sido 100% sincero. Deus vai olhar para nós. Os nossos sonhos vão se tornar realidade pelas mãos dEle. E Ele continua me dizendo. Se eu não abrir a janela do céu. E não derramar sobre vós. Benção sem medida. Tem uma tradução. Não haja lugar suficiente. Alguma tradução está dizendo assim. Que dela se advenha a maior abastança ou bastança. Deus, Ele tem para mim e para você. Quando nós somos fiéis a Ele. Dar para sobrar. Dar a ponto de você não emprestar. Mas doar. Deus nos proporciona isso. Eu estou falando tudo isso, meu irmão. Porque eu sei que você tem sonhos de realização. Para o seu próximo ano. Tem muita gente aqui. Que tem planos para o próximo ano. Que não conseguiu. Aliás, não conseguiu realizar nesse ano. Já está pendurado no ano que vem. E esse ano. Esse ano vai ser o ano. Esse ano vai ser o ano. Mas o ano vai ser diferente. Se eu fizer diferente. Se eu continuar fazendo do mesmo jeito. O resultado vai ser o mesmo. E eu te convido para fazer diferente. Aquilo que você não fez. Mas sabe que deveria fazer. Faça. É você e Deus. Evidentemente. No final das contas. É você e Deus. Mas Deus não vai anular o que eu estou te ensinando. Deus não vai arrancar essa página. Vai falar assim. Esquece o que o pastor Osmir falou. Porque o que o pastor Osmir falou. Está escrito na palavra dele. E ele não nega a sua palavra. Eu sei que é desagradável às vezes. A palavra de Deus continua me dizendo aqui. Se eu não vos abrir a janela do céu. Não derramar sobre vós. Benção sem medida. O versículo de número 11. E por vossa causa. Quer dizer. Por causa da sua atitude. Por causa da sua honestidade. Por causa da sua sinceridade. Deus está dizendo assim. Olha. Por vossa causa. Eu repreenderei o devorador. Para que não vos consuma. O fruto da terra. Ele vai repreender o devorador. Para que o fruto do seu trabalho. Para que as suas finanças. Para que o fruto do seu trabalho. Não venha a minguar. Para que não venha a ser consumido. Porque não adianta. Meu irmão. A gente ganhar uma nota preta. Mas gastar uma nota preta e meia. Não adianta. Deus precisa estar no negócio. E fazer o que Ele está dizendo. Repreender o devorador. O devorador. Aquele que devora. Meu irmão. Acaba. O devorador. Eu tenho em casa. Os pés de samambaia. E de repente. Olhei para o samambaia assim. De dia de manhã. Falei. Senhor. Só estava as varetas. Falei. Tem um devorador aqui. Pensei comigo. Deve ser fomiga. Fomiga né. Trabalha de noite. Porque de dia ela quer descansar né. Trabalha no calor. Para que no frio ela tenha o que comer. Não tem chefe. Mas trabalha. Ao contrário de. Muitos moradores da Indonésia. Eu falei. Cadê esses bichos? Aí comecei a olhar assim. Fui procurar. Peguei uma folha. A hora que eu levantei assim. Elas estavam tudo escondidas. As lagartinhas verdes assim. Ah. Falei. Ah. Ligeira né. Eu tenho um potinho de tratamento. Que eu ponho. Ração para as rolinhas. Peguei ela. Aquele punhadinho. Fui lá. Pus lá no potinho da rolinha. Marvado eu. Não. É a lei da natureza. Eu sou mais forte que ela nessa condição. E ela vai alimentar outro agora. Eu não vi o bicho escondido. Era o devorador. Ele agiu de uma maneira que eu não vi. Aí eu vi que a planta de macho. Essa mambaia. Aquela não sei nem o nome dela. Mas é muito bonito. Aquela planta. Eu já sabia. A hora que eu vi as folhinhas. Eu falei. Vocês estão aqui embaixo né. Estava lá. Duas miseráveis. Mesmo processo. Uma caiu no chão. Não teve jeito. Foi morte instantânea. Irmãos. O devorador. O devorador. Ele age de uma maneira que a gente não vê. E a palavra está dizendo aqui. Que quando eu ajo dessa maneira. Deus repreende o devorador. E eu quero declarar. Que em nome de Jesus Cristo. O devorador da tua vida. Já está repreendido por Deus. Amém. Amém. Não é porque eu estou dizendo. É porque você está praticando. A palavra de Deus. Eu estou declarando por fé. Está repreendido o devorador da sua vida. Amém. Amém. Por vossa causa. Repreenderei o devorador. Para que não vos consuma o fruto do seu trabalho. O fruto da sua terra. E a vossa vide no campo. Quer dizer. Não seja estéreo. Quer dizer. O fruto. Ele só dá. Se tiver. A vide. Se tiver. O pé de uva. Isso quer dizer. Que o fruto do seu trabalho. Você só vai ter o fruto do seu trabalho. Se você tiver emprego. Sabe o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui? Que para você dar fruto. Você não vai ter falta de trabalho. Então não vai faltar trabalho para você. Não vai faltar trabalho para a tua família. Está dizendo. Vamos ler de novo o que está escrito aqui. Para que não consuma o fruto da terra. E nem a sua vide. Não seja estéreo. Quer dizer. A sua videira. O seu trabalho. Vai produzir. Vai dar fruto. Então o seu trabalho. O trabalho para você não vai faltar. E você vai frutificar. Você vai ter fruto. Você vai ter condições. Você vai ter alimento. Você vai ter condições. De ter uma vida abençoada. Amém? E ele continua dizendo aqui um pouquinho mais. A vossa vide. Não será. A vide no campo não será estéreo. Mas quem é que está garantindo tudo isso que eu estou falando para você? Quem está dizendo isso? O Senhor dos Exércitos está dizendo isso. Então não é o pastor Osmir. Eu simplesmente estou pegando uma palavra. Estou dando uma mastigada a ela de certa maneira. Entregando para você de uma forma mais fácil. Mas se você meditar. Se você estudar. Se você pedir a revelação de Deus. O Espírito Santo. Você vai chegar nessa mesma conclusão. Eu estou falando isso porque você que é o ano que vem abençoado. Você quer algo diferente da tua vida. Mas fazendo a mesma coisa? Ah, eu estou plantando limão. Mas misericórdia Senhor. Eu só planto essa semente aqui. Essa semente só dá limão. É simples. Essa semente não é de outra fruta. A não ser de limão. Mas eu quero abacaxi. Não vai ser desse jeito. Aí eu quero uva. Não vai ser plantando essa semente. Nós temos que plantar a semente que queremos colher. Se eu não plantar a semente. Eu não tenho que colher. Se eu não trabalhar. A palavra de Deus diz que eu também não devo comer. É simples. Não é eu que estou dizendo meu irmão. É a palavra de Deus. Se você não quer alguns versículos desses que eu citei. Manda para mim uma mensagem. Eu separo. Mando para você. Manda ele inteiro já. Para você não ter que nem abrir sua Bíblia. Palavra de Deus. Nós temos que viver de acordo com a palavra de Deus. Quem está dizendo isso é o Senhor dos Exércitos. O versículo 12. Isso aqui é fantástico meu irmão. Quem não gosta. Quem não gostaria de ser visto como uma pessoa abençoada? Ah. Quem não gostaria. Alguém olhar para você. Está vendo aquela pessoa lá? Aquele marrom. Está vendo aquela pessoa lá? Aquela pessoa abençoada. E você sabe por que ela é abençoada? Porque ela é fiel com Deus. É Deus que abençoa ela. As pessoas vão perguntar para você. No final do ano que vem. Depois de toda essa palavra que você recebeu. As pessoas vão chegar para você e falar assim. Tem algumas que tratam com mais intimidade. Miga. O que aconteceu miga com você nesse ano? Nossa. Você voou. Você decolou. O que aconteceu? Você fala assim. Foi meu Deus. Foi Jesus. Aquilo que eu não estava fazendo. Eu passei a fazer. Você quer receita? Você vai também ser abençoado. As pessoas vão querer seguir os seus passos. Olha a história. Olha a história. Ah. Você está com uma intenção de abrir uma empresa? Um negócio? Alguma coisa? Ei meu. Chama Deus para ser seu sócio. Quando a gente abre uma empresa. Deus tem que ser o primeiro cliente. Tem que ser o parceiro. Não adianta a gente abrir um negócio. Falar Deus não entra não. Que as coisas que vão acontecer aqui dentro. Hum. Melhor você não ver. Deus tem que ser o sócio. Se Deus não for o sócio. Nós seremos ali. Facilidade para o devorador entrar. E o versículo 12. Todas as nações. Todos os povos. Todas as pessoas que te cercam. Essa é a hora boa meu irmão. Sabe aquela reunião de família? Que você ia de ônibus. Né? Você vai chegar balançando a chave assim ó. Não para humilhar as pessoas. Mas falar para elas assim. É uma forma de ser. Pergunta o que aconteceu comigo. Pergunta. Por que que eu estou com essa chave na mão? Pergunta. Por que que eu comprei aquela casa? Pergunta. Por que que eu estou usando essa roupa? Pergunta por que eu estou com esse sapato. Com essa sandália. Pergunta. Você vai falar assim. Foi o meu Deus. As pessoas. Está dizendo. Todas as nações. Vão chamarão. Feliz. As pessoas. Vão ver você. Feliz. Vão querer ser igual a você. As pessoas. As nações. Vão olhar para você. E vão te ver feliz. Chamarão você. De pessoa feliz. Por que vós sereis uma terra deleitosa. Que que é uma terra deleitosa. Meu irmão. Que sobra. Que pinga. Irmão. Você sabe por que. Uma das histórias. Não sei nem se é essa a realidade. Mas você sabe por que. Que lá. Na época. De Canaã. Chamava-se. Que manava leite e mel. Uma das histórias que me contam. Não sei nem se essa é verdade. Mas já ouvi essa versão. Uns dizem que era por causa das plantações. Mas um dizia que era leite e mel. Literalmente dizendo. Porque as vacas. O pasto era tão bom. Que as vacas davam leite. A medida que arrastando os seus tetos na grama. E ali regando a grama. E as abelhas faziam os seus cachos. Os seus ninhos. Manava leite e mel. Você vai ser uma pessoa deleitosa. Você vai ser uma pessoa abençoada. As pessoas. Você não vai ter mais falta de nada. Porque Deus vai repreender o devorador. Você só vai fazer aquilo que te traz alegria. Você vai conquistar aquilo que você tem sonhado. Porque Deus vai fazer isso acontecer na tua vida. Porque a palavra dele nessa noite está te garantindo isso. Será um povo deleitoso. E quem é que está dizendo isso? É o pastor Osmir que está dizendo isso? É o Senhor dos Exércitos. E quando ele fala Senhor dos Exércitos. É porque ele é um general. Acima dele não tem mais ninguém. Tudo que está abaixo dele tem que obedecer. Se alguém levantar contra você. Sabe o que vai acontecer com ele? Vai ter que se sujeitar ao general. O general vai falar que não. Esse aqui é meu servo. Você quer ver uma coisa de ser servo? Moisés morreu. Está escrito no livro de Judas. Versículo 9. Está escrito isso. Moisés morreu. E o diabo foi lá para buscar o corpo de Moisés. Mas Moisés foi um servo de Deus. Moisés foi alguém que obedeceu a Deus. Mesmo em meio a sua dificuldade. Ele lutou. Era um homem sereno. Um homem tranquilo. Um homem mais manso da palavra de Deus. Mas ele cometeu um assassinato quando ele estava saindo do Egito. Foi por isso que ele fugiu de lá. E ele cometendo esse assassinato. Chegou no dia da morte dele. O diabo apareceu para buscar o corpo de Moisés. Mas o anjo de Deus também apareceu. E a palavra de Deus me diz. Que quando Satanás tentou pegar o corpo. O anjo de Deus falou assim. Esse corpo é do Senhor. Eu vou levar. Eu vim para buscar ele. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quando nós somos de Deus. Mesmo depois de morto. O Senhor nos guarda. O Senhor nos protege. E eu quero dizer para você. Que não importa o que aconteceu na tua vida. Deus está falando assim. Olha. Se você voltar para mim. Eu volto para você. Irmão. Então desconsidera tudo o que aconteceu nessa questão financeira do passado. Comece hoje o propósito com Deus. O inimigo evidentemente vai olhar para você. Vai falar assim. Você não deu lá né. Ele falou assim. Mas eu recebi a palavra ontem. Eu vou começar agora. O inimigo vai falar. Vai dar aqui em você. Vai sair fora. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus teve poder na tua vida. Não trouxe dúvida. Vá para a sua casa meu irmão. E leia tudo isso aqui. Capítulo 2. Versículo 2. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome. Diz o Senhor dos Exércitos. Enviarei sobre vós maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado. Porque vós não propondes isto no coração. Deus de novo está falando aqui. Falou atrás. 2, 2. Falou no 3, dos 6 ao 12. O próprio Jesus do Novo Testamento estava diante do gasofilácio. Estava ali olhando quem estava ofertando. Quem está dizimando. Não por causa da quantidade. Mas por causa do coração. As pessoas depositavam do que sobrava grandes riquezas. Jesus olhando. Mas de repente veio uma viúva. Com duas moedinhas. Moedinhas meu irmão. Sabe que moedinha? Tipo 5 centavos hoje. Centavos. Veio ali e colocou no gasofilácio. Mas não era o valor que Jesus estava olhando. Não é o valor que Deus está olhando. Deus está olhando a nossa sinceridade. Porque Deus não precisa do nosso dinheiro. A obra dele sim. Deus precisa da nossa honestidade. Da nossa sinceridade. É isso que Deus precisa de nós. Então. Voltemos para Deus. Se você estava longe de Deus nesse quesito. E queria ser abençoado por Deus. Essa noite é noite de mudança. Essa noite é noite de você fazer. Acontecer algo diferente na tua vida. Amém? Amém.